Caixa de suprimentos encontrada. Bom trabalho. Agora por ali. Visual do pacote de ajuda. Vante inimigo acima. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vem cá chegando. Zona segura realocada. Vante inimigo acima. Vante inimigo acima. Vante inimigo acima. O círculo está se fechando. Vem cá. Vem cá. Entrando. Estão atirando em mim. Cuidado de atirar. Vamos nessa. Você é bom. Você vai ficar bem. Tá, mas não fica olhando. Olha só. Alguém andou por aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Um pouco de blindagem corporal aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O que é isso? Tem gás chegando. Zona segura e alocada. Achei um vendedor aqui, se tiverem dinheiro. Achei um vendedor. O círculo está se fechando. 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 Já se movendo. Já para a zona de segurança. Só restam 25. Entrando. Mantenha o bom trabalho. Vant. Vant aliado acima. Vant aliado acima. Começando varredura de radar. Vant aliado acima. 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 Seguindo. O círculo está se fechando. O círculo está se fechando. Foi atingido. Droga! Dá, mas eu fico olhando. Só abraçar! Já chegando. Malvação, segura a localidade. Correção 10. O círculo está se fechando. O círculo está se fechando. Só restam cinco. Fui atingido! Vamos agora. Bom trabalho! O círculo está se fechando. Viaje 2021. O círculo está se fechando. E aíажiu! Tchau, tchau. Tchau, tchau.